Legal amigos do canal Território Botafoguense, você ligado comigo no Youtube, eu sou Heraldo Reiner e eu estou em Brusque, Santa Catarina, trazendo para você os detalhes da reabertura dos playoffs do Campeonato Brasileiro de Basquete E você vai acompanhar os detalhes do jogo do fogão aqui no território, Botafogo e Maringá, ao fundo você já pode observar a equipe do Botafogo já fazendo o seu aquecimento E daqui a pouco eu trago para vocês todos os detalhes do jogo, flashes exclusivos e no final a gente vai bater um papo com os jogadores e vai fazer aquela live E se Deus quiser para comemorar a vitória do Botafogo Legal Luiz Renato, manda um abraço pessoal do canal Território Botafoguense, direto de Brusque, Fogonático, Santa Catarina Na expectativa para Botafogo e Maringá, playoffs, esse título, essa copa tem que ser nossa e o Botafogo tem que voltar para o NBB Dá o teu alô aí Renato Fala galera, prazer imenso estar aqui junto com esse grande, ilustre Botafoguense Tamo junto pessoal, vamos junto com o Botafogo, onde ele estiver em busca desse título Valeu pessoal, um abraço e força Fogo neles! Valeu pessoal! Pô, se eu soubesse, cara, ia trazer o meu filho Se eu soubesse, pra mim, pelo jeito E nesse momento, o hino nacional brasileiro Na abertura dos playoffs do Campeonato Brasileiro de Basquete Direto da Arena de Brusque, Santa Catarina Música Pra lá ia ser foda mesmo Legal, deu início, tá valendo o jogo em Brusque, Arena Brusque Botafogo e Maringá, Campeonato Brasileiro de Basquete Obrigado 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 Aí os primeiros três pontos do Botafogo Arremesso de longa distância Botafogo 3 3 a 2 nesse início do jogo Obrigado 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 Aplausos 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 Legal, último período Aqui na Arena Brusque Botafogo vai vencendo por 55 a 50 Jogo tenso Botafogo aproveitando agora os rebotes Faltando sete minutinhos aí para o final da partida Estamos aqui conferindo No canal Território Botafoguense Botafogo 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 Ajuda! 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 Finalzinho de jogo aqui na Arena Brusque, Botafogo 70, Maringá 63. 71, Botafogo 63, Maringá. Vitória ao Vinegra, Botafogo vence em Brusque, a primeira dos playoffs. Oitavas de final. Valeu, fogão! Botafogo! Legal aqui com o Thiago, ala armador do Botafogo após essa vitória maravilhosa. A abertura dos playoffs, Thiago, parabéns pela vitória, iniciando com o pé direito nesses playoffs. Como é que foi o jogo aí para nós aqui do canal Território Botafoguense? Fala galera, obrigado pelo espaço. O jogo foi complicado desde o começo, foi pegado. A gente sabia que o Maringá ia vir forte porque era só um jogo, né? A gente se mata-mata. Mas o time continuou junto, a gente matou na zona, a gente matou na zona. A gente, durante o jogo, conseguiu mostrar força para retornar às adversidades. E o mais importante que a gente passou agora, vai pegar o próximo aniversário, que ainda não está definido. Vão ser três jogos. Só que essa primeira vitória foi muito importante para a gente para o campeonato. E a gente está ganhando confiança para os próximos jogos aí. E, pô, bem feliz com a vitória. Parabéns e rumo à NBB de novo aí. Lugar onde o Botafogo nunca deveria ter saído. Parabéns mais uma vez e obrigado aí pelo espaço aí. Valeu, galera. Legal, vitória do Botafogo, canal Território Botafoguense. Aqui com o Wallace, com o Vitor e com o Gabriel. Rapaziada, parabéns por mais uma vitória estreando com o pé quente aí nos playoffs. O Alisson, como é que foi essa partida aí? E aquele abraço aí para o torcedor do Botafogo aqui no YouTube. Um abraço para os torcedores. Eu acho que essa partida foi uma partida muito importante para esse nosso início dessa última etapa. A gente sabe muito porque a gente trabalhou para estar aqui e batalhou para a gente conseguir chegar onde a gente está agora. E foi um jogo bom. Foi o nosso início agora e a gente quer mais quatro jogos. Acho que é isso. Vitor, maior pontuador do jogo aí. Qual foi o momento aí de mais tensão nesse jogo aí? A gente teve um momento difícil ali no terceiro quarto, mas conseguimos acabar o jogo aí com uma vitória com dez pontos de diferença. E agora a gente vai crescendo, faltam quatro jogos aí para a gente ser campeão. Parabéns aí pela vitória. Gabriel, qual é a emoção de estar jogando aí pelo Botafogo e representando esse clube tão tradicional aí? Manda o seu recadinho aí para o torcedor glorioso. Primeiramente, agradecer pela oportunidade e como já tínhamos dito por todos os jogadores, pela comissão, por dar meu melhor em quadra. E é só com isso. Acabou esse jogo, agora é focar no próximo e o nosso objetivo mesmo é ser campeão. Parabéns a todos aí. Legal aqui com o Paulinho Boracini, o Duda e o Douglas. Primeiramente, parabéns pela vitória. Paulinho, como é que foi aí? Depois de um longo período parado, voltando aí com a sua vitória maravilhosa aí, encarar agora o melhor de três? É, então. A gente nunca teve um jogo fácil, né? A gente sabe que nessa fase final todo mundo quer ganhar, especialmente quando é um jogo mata-mata assim, é decidido hoje, né? Não segue no campeonato ou tá fora. Eu acho que como a gente ficou um tempo sem jogar, a gente teve um início de jogo um pouco difícil. A equipe deles conseguiu dificultar bastante, tanto que acabou o terceiro quarto ali empatado. Mas no último quarto a gente conseguiu, graças a Deus, acertar um pouco melhor na defesa e as nossas bolas caíram. A gente conseguiu abrir uma vantagem aí que nos deixou tranquilo e nos credenciou as quartas de final. Obrigado, Paulinho. Duda, conta um pouco pra gente como é que foi esse jogo aí. No final ali, no início do último período, o Maringá encostou, mas depois o Botafogo deu uma deslanchada. E muito tempo parado também. Como é que foi essa volta aí às quadras? Feliz de voltar a jogar, fazer o que a gente mais gosta. A gente sentiu um pouco da falta de ritmo. Mas como eu já falei, você falou que antes é importante o playoff é vencer, não é jogar bem. Dá continuidade agora no trabalho. Já passou essa vitória, passou esse jogo já e já pensaram as quartas de final. Douglas, conta pra gente um pouco aí a emoção. Está aí esse campeonato brasileiro, Botafogo, campeão sul-americano. Cada jogo uma decisão. É, cara, é um prazer muito grande estar aqui no Botafogo. Acho que a gente agora tem que focar nas coisas boas que a gente fez. Acho que a gente se comportou bem em determinadas situações. E é aproveitável. Acho que a gente precisa mentalizar as coisas boas para o próximo jogo e ir para sempre. Obrigado, rapaziada. Parabéns pela vitória. Valeu, estamos juntos. Falta a falta! E aí 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 E aí